Depois vem dizer que nós somos intolerantes e que não respeitamos as opções dos outros. Isto não tem nada a ver com respeito, não tem nada a ver com intolerância. Isto tem a ver, único e simplesmente, com uma agenda que quer enfiar goela abaixo da sociedade e nas crianças, objetivamente. Quero que vocês assistam a este pequeno vídeo. Ora, vim eu aqui ao continente com o meu filho ver os livrinhos infantis quando vejo, literalmente, esta merda nos livros infantis que diz isto. Isto está no continente, nos livros infantis. Eu vou ficar por aqui. Pois é, este livro foi encontrado nas parteleiras do continente, na secção infantil. E algumas pessoas já entendem a malícia que há por trás disto e pegam nos seus telefones e gravam como este sujeito fez. E fez muito bem. Porque aqui não está em causa censurar a sexualidade de ninguém, nem está em causa a intolerância, não está nada, absolutamente nada em causa. Agora, na secção infantil, não é espaço para ter livros para falar de sexualidade. Este tema é abrangido mais tarde. A secção infantil tem que ter livros infantis. Não tem que falar de sexualidade, não tem que falar de homossexualidade, não tem que falar de heterossexualidade. Tem que falar e ter mecanismos que desenvolvam as capacidades intelectuais das crianças. Seja para ler, seja para escrever, seja para entender as coisas à volta dela. A sexualidade é feita noutro patamar. Portanto, estes livros podem estar à venda, mas têm que ser classificados de outra forma e não estar nas parteleiras da secção infantil. E, obviamente, que não é só no continente. Isso está a acontecer por todas as librarias. As grandes librarias estão a fazer isto. Porque todas as grandes empresas estão alinhadas com esta agenda politicamente correta. Porque têm que estar. Porque, senão, ou são censurados, ou se tiverem alguns contratos com o Estado, esses contratos podem ficar em causa, ou até podem ser vítimas de boicote dessas associações meias alucinadas dos direitos da bandeira às cores. Porque isto hoje está assim. Quem não compactuar nesta agenda, quem não aceitar isto, é imediatamente rotulado de tudo e mais alguma coisa e é completamente censurado. Ou seja, os pais que baterem o pé a isto e forem em resistência, mais tarde ou mais cedo, podem encontrar problemas pela frente. Porque as escolas estão a influenciar isto. Os supermercados influenciam isto. As cadeias de fast food influenciam isto. Os cinemas influenciam isto. Em todo o lado, há esta influência da sexualidade dos mais novos. Qual é a panca desta gente a influenciar crianças no que diz respeito à sua sexualidade? Mas agora nós começamos a construir a casa pelo telhado, é? É assim que querem fazer com as crianças? Isto é completamente maquiavélico e, infelizmente, grande parte das pessoas acham que isto é super normal, é super cool, é super evoluído, é super tolerante, ainda compactuam com isto. E aqueles que expõem isto, como fez este cidadão, ainda são censurados e muitas vezes podem ter problemas com a própria justiça no que diz respeito à guarda e à custódia dos seus próprios filhos. É, nós estamos nesse ponto. O Estado está a ganhar mais autoridade sobre os seus filhos do que aquela que vocês têm. Porque se os movimentos da esquerda progressista dizem que os filhos não são dos pais, com esta narrativa moralmente superior, então os filhos também não são do Estado e muito menos dessas associações maquiavélicas que querem transformar o cérebro das crianças. Deixem aí nos comentários a vossa opinião, deixem um like, se acharem, partilhem e até à próxima. Música Legenda Adriana Zanotto